Vamos agora com a Albert Silva, que está na Casa do Trabalhador, a Casa do Trabalhador voltando hoje com o seu atendimento, depois de ficar fechada por conta desse feriadão. A Albert Silva hoje tem expediente na Casa do Trabalhador e tem vagas disponíveis também. Bom dia! Bom dia, Ana, mais uma vez. Bom dia para você que está acompanhando o nosso RCN Notícia nessa manhã de quinta-feira. E uma quinta-feira, né, Ana, com cara de segunda-feira para algumas pessoas, porque voltaram a trabalhar, ou com cara de sexta-feira, né? Mas a Casa do Trabalhador voltou aqui com tudo, viu? Olha, para você que está fora do mercado de trabalho, são 72 oportunidades para você entrar no mercado de trabalho. E as vagas são as seguintes, ó. Ajudante de carga e descarga de mercadoria são 8 vagas. Ajudante de carvoaria são 10 oportunidades. Ajudante de obras, 5. Auxiliar administrativo, 1. Instalador de estação de TV, 7. Tem motorista carreteiro, 6 vagas. Operador de tratores diversos, 3 vagas. E torneiro mecânico, 2 vagas. Além dessas vagas, tem várias outras, né, funções aí. A Funtrab, gente, está disponibilizando para os trabalhadores aqui de Transagoas, o agendamento e também o atendimento por meio do aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores, viu? Com esse recurso, o trabalhador não precisa mais acordar cedo, ficar na fila para retirar a senha de atendimento. Será atendido na hora, com hora marcada. Portanto, se você está fora do mercado de trabalho, quer começar aí, né, quer continuar esse restinho da semana aí com o emprego, é só vir aqui na Rua Munir do Tomé, número 86, no centro aqui de Transagoas. Oportunidade tem? É só vir aqui e conferir. Ana Cristina.